Doutores, continuando então a nossa aula, vou compartilhar novamente minha tela aqui com vocês. Nós vamos então prosseguir falando sobre o julgamento do processo conforme o seu estado. Então, pelo artigo, nós estamos falando do artigo 354 do CPC, tudo bem? Que diz as hipóteses em que o juiz deverá julgar o processo no estado em que se encontre, que são as hipóteses do artigo 485 e 487. Nós acabamos de falar sobre o artigo 485, ou seja, todas as hipóteses em que o juiz deverá julgar extinto o processo sem a resolução do mérito. Lembrando que as hipóteses do inciso 456 e 9, tudo bem? Fiz um asterístico no seu código, faça o mesmo, faça um asterístico na frente para você lembrar. São situações de matéria de ordem pública, ou seja, o juiz poderá conhecer o de ofício a qualquer tempo do processo, qualquer tempo ou grau de jurisdição. Bom, então pessoal, a extinção sem a resolução do mérito gera um efeito também. Que efeito é esse? Gera o efeito de coisa julgada por mal. O que é o efeito de coisa julgada por mal? É quando o processo é extinto, tudo bem? O processo é julgado extinto, ou seja, ocorre, já se foi apresentado todos os recursos cabíveis, ou ainda decorreu o prazo sem que a parte recorra, tudo bem? E ocorrendo ali o trânsito julgado. Mas professor, mas o trânsito julgado não é só com coisa julgada por mal, material? Não. O trânsito julgado é toda vez em que não cabe mais recurso. Ou seja, pela impossibilidade recursal, imagina que nós já estamos lá no STF e já decorreu todos os recursos possíveis, não cabe mais nenhum recurso daquela decisão. Então, essa decisão, o que vai acontecer com ela vai ser transitado e julgado. Ou ainda o juiz, em primeira instância, deu uma sentença, mas a parte decide que não vai recorrer. O juiz, por exemplo, identificou lá que era caso de legitimidade e julgou extinto, sem a resolução do mérito. A parte autora analisou, pensou bem, falou, rapaz, quer saber se o juiz está certo. Realmente, eu não vou recorrer a essa decisão, não. Vou esperar transitar e julgado e vou entrar com uma ação de novo. Pode? Pode. Tranquilos? Então, essa é uma situação de coisa julgada por mal. Ocorreu o trânsito julgado. Nós temos ali o princípio da inalterabilidade do julgamento, ou seja, aquela decisão não será alterada, foi julgado e extinto, não será alterada, ok? Entretanto, para você entrar com o processo de novo, você vai ter que preencher alguns requisitos. Ah, professor, que requisitos são esses? Primeiro, você tem que sanar o vício. Você não entrou contra a parte errada? Foi. O processo foi extinto? Foi. Então, agora, para você entrar com o processo de novo, você tem que entrar contra a parte certa? Você tem que ajustar isso? Você tem que arrumar esse erro? Você tem que arrumar esse vício? O que mais, professor? Você foi coordenado em custas e honorários do processo anterior? Professor, fui. Então, você tem que pagar isso. Você tem que pagar essas custas do processo anterior para você poder entrar com esse novo. Se você não fizer isso, o juiz não vai receber o seu processo. Tudo bem? São requisitos estabelecidos pelo próprio código, lá no artigo 485 seguintes. Tudo bem? Os parágrafos do 485, nós vamos falar depois. Nós temos, pessoal, que a sentença, essa matéria, na verdade, nós vamos estudar lá no final do semestre, mas eu já vou antecipar para vocês aqui. Nós temos que a sentença é dividida em duas espécies. Sentença terminativa, que são todas as hipóteses em que o processo é julgado extinto sem a resolução do mérito, fazendo coisa julgada formal. Ah, professor, quais são essas hipóteses? Acabamos de estudar. São todas as hipóteses do artigo 485 do CTC. Então, sentença terminativa significa que ocorreu a extinção do processo sem a resolução do mérito. Tudo bem? Isso se denomina sentença terminativa. Tranquilos? Beleza? Já a extinção com a resolução do mérito ocorrerá nas situações do artigo 487. Quem tiver com a DEMECO aberto, abre lá o 487. E o 487 nos fala o seguinte. Haverá o julgamento com resolução do mérito quando? E aí ele vai trazer as hipóteses lá e as hipóteses que eu quero estudar com vocês, que é as que serão aplicadas no julgamento conforme o estado do processo, são somente as hipóteses do inciso 2 e 3. Inciso 2. Socorrer prescrição ou decadência. Então, o juiz, verificando que existe prescrição ou decadência, ele já vai extinguir o processo. Imagine-se, por exemplo, em que a parte entra com o processo após o prazo prescricional. Olha, professor, mas acontece isso? Acontece. Infelizmente, alguns colegas, ou eles contam da forma incorreta, o termo inicial, né? Infelizmente, ocorrem muitas situações de prescrição. Tá? E aí, lembrando que as regras de prescrição, para quem não lembra, estão lá no artigo 206 do Código Civil. Então, quem não lembra, escreve do lado ali, a prescrição. Artigo 206 do Código Civil. É importante vocês saberem isso, pessoal. Tudo bem? Porque tem várias regras de extinção lá. Um ano, dois anos, três anos, quatro e cinco anos. Tem que saber isso. Tem que saber isso, principalmente, para quem pretende advogar. Tá? Então, prescrição ou decadência. Lembrando, pessoal, que prescrição e decadência são matérias de ordem pública. Lembrando que prescrição e decadência são matérias de ordem pública. E poderão ser arguidas a qualquer tempo. Inclusive, são matérias cognicíveis de ofício pelo juiz. Por quê? Porque são matérias de ordem pública. Então, o juiz, o tribunal, qualquer instância, poderá reconhecer a prescrição ou a decadência a qualquer tempo. Inclusive, sobre prescrição, não vou aprofundar agora. Deixar um dever de casa para vocês aí. Por favor, pesquisar sobre prescrição intercorrente. Anota no caderno aí. Prescrição intercorrente. Na próxima aula, eu vou falar sobre isso. Mas já estudo e é bem legal. Vale a pena. Inclusive, estou aplicando essa tese em um processo em que um banco entrou contra o meu cliente e esse processo já está em trâmite há mais de 10 anos. E eu vou utilizar, estamos utilizando essa tese para requerer a prescrição do processo. Tudo bem? B, que é o inciso 3 do 4, 8, 7. Ocorrerá a extinção do processo com resolução do mérito quando? Quando houver homologação de reconhecimento de pedido. Então, veja. As partes reconheceram o pedido por meio de transação. O que é transação? Acordo. As partes chegaram a um denominador, chegaram a um acordo. E elas pedem a homologação. Eles querem somente que o juiz valide o requerimento judicial deles de acordo. Tudo bem? Ou de renúncia. E aí, aquilo que eu disse anteriormente. A renúncia é quando a parte abre mão do seu direito. Ela não mais pretende discutir ou requerer nada sobre este direito. Que é diferente de desistência. Lembrando que a renúncia está no artigo 487 e gera coisa julgada material. O que é coisa julgada material? Esse assunto nunca mais, nunca mais poderá ser discutido novamente. Essa é a regra. Professor, tem exceção? Tem exceção. Não vamos estudar nesse momento. Quem quiser estudar depois, as exceções são estudadas lá na ação recisória. Tudo bem? Ação recisória. Mas, em via de regra, a sentença que reconhece o pedido de renúncia. Lembrando que renúncia, pessoal, eu não preciso ter a concordância da parte contrária. Olha, decido renunciar os pedidos desse processo. Doutor, precisa que a parte contrária se manifeste? pode até manifestar. Mas a renúncia vai prosseguir igual. Eu não preciso do consentimento. Diferente da desistência. Para eu desistir da ação, eu preciso do consentimento da parte contrária. Aí você vai perguntar, ah, professor, mas por que isso? Porque se eu desistir, vai gerar coisa julgada formal. Em outras palavras, eu posso entrar com o processo de novo. Então, muitas vezes, para o réu, isso não é vantajoso. Porque aquela ação que ele entrou, ele entrou errado, ele entrou mal feito, ele esqueceu de aderir algum documento, ele esqueceu de fazer algum pedido. E para você é importante, interessante, que esse processo prosseguir assim, de forma errada mesmo. Porque é vantajoso para você, réu. É vantajoso para o seu cliente que é réu. Entenderam? Já na renúncia, não. Na renúncia, vai gerar coisa julgada material. Em outras palavras, acabou. Nada mais poderá ser feito. Ou seja, a parte vai perder o direito de ingressar novamente com esses pedidos. Tranquilos? Beleza? Sobre a extinção com resolução do mérito, nós temos que estar aí no artigo 487, que acabei de fazer, né, a explicação para vocês, que fala, haverá resolução do mérito quanto? Inciso I não é aplicado, não é o caso do inciso I acolher ou rejeitar o pedido formulário. Por que o inciso I não é aplicado, professor? Porque o inciso I, na maioria das vezes, precisa de uma dilação probatória. O juiz vai ter que verificar se todas as provas são suficientes, se é necessário de produção de provas causais, se só as provas pré-constituídas já são válidas, enfim, então, não é o caso que nós estamos estudando no artigo 341. O que nós estamos estudando aqui é o inciso II e III, que inclusive deixei negrito aqui. Tudo bem? Tranquilos? Coisa julgada material, que eu já disse para vocês, expliquei, né, que diz respeito a uma decisão judicial que transitou em julgado. Então, veja, no primeiro momento, ela fez coisa julgada formal, porque ela transitou em julgado, mas em razão da imutabilidade, da impossibilidade de discussão deste tema, ela formou coisa julgada material, ou seja, não há mais que se falar em alteração dessa decisão. Lembrando que a coisa julgada material, a coisa julgada diz respeito ao princípio da segurança jurídica, que é formada por um tripé ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Beleza? Tranquilos? Já planei, expliquei isso para vocês anteriormente. Coloquei aqui uma imagem que peguei na internet do IBET, Estudo Brasileiro de Estudos Tributários, que traz aqui a diferença de coisa julgada formal e coisa julgada material. Tudo bem? E aqui ele traz o efeito, o efeito de coisa julgada formal, efeito endoprocessual e o material endoextraprocessual. O endoprocessual diz respeito que ocorreu a extinção do processo, ocorreu a produção dos seus efeitos, para a parte ingressar para o processo novamente, ela precisa preencher os requisitos estabelecidos pela lei. Quais são? Sanar o vício apresentado anteriormente e regularizar a questão de custos e honorários advocatistas. Já o endo extra-processual não caberá mais discussão, exceto nas situações de nulidade que vocês vão estudar lá na ação recisória. Tranquilos? Por fim, o artigo 354, parágrafo único, ele nos fala que a decisão que se refere ao CAPT, do artigo 341, pessoal, desculpa, 354. A decisão que fala do artigo 354, parágrafo único, que são as hipóteses que eu acabei de falar, em que o juiz vai julgar extinto uma parcela do processo, ok? Aliás, se ele for julgar extinto, a totalidade será uma sentença, em razão de ser uma sentença, nós temos que o processo deverá ser atacado por recurso de apelação. Tudo bem? Se o juiz já julgar extinto o processo com base no 485, por exemplo, julgou extinto lá por falta de interesse de agir, julgou extinto o processo, o que vai acontecer? Para eu recorrer a essa decisão, tem que recorrer através de recurso de apelação. Agora, se essa decisão for somente sobre um dos pedidos, vamos imaginar que tem cinco pedidos na minha ação, e o juiz julga extinto somente um dos meus pedidos, significa que como ele julgou somente uma parcela dos meus pedidos, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. Tudo bem? Eu coloquei aqui até um entendimento do Miserra Montenegro, falando sobre, considerando a possibilidade de interferimento de parte da previsão inicial ou da reconheção, bem como reconhecimento parcial da ocorrência de prescrição ou decadência. Então, imagine-se, por exemplo, que eu faço um pedido de sete anos e o juiz fala, doutor, sete anos não dá, os últimos cinco eu vou permitir, mas os três anteriores já está prescrito. Então, ele vai reconhecer a prescrição dos três anos, mas vai prosseguir com o processo com os últimos cinco. Então, nós temos que ele reconhecer ali uma prescrição parcial. O que vai acontecer? Essa decisão que ele der isso, eu posso recorrer, mas não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O recurso cabível será o agravo de instrumento. Tranquilos? Beleza? Sobre essa matéria da parcela, nós temos que, dentro do direito, existe um fórum chamado Fórum Permanente dos Processualistas Civis e eles estabeleceram dois enunciados sobre o assunto. Enunciado 113 e enunciado 154. Enunciado 113, olha o que ele nos fala. A decisão parcial proferida no curso do processo com fundamento no artigo 4871 sujeita-se a recurso de agravo de instrumento. Então, bem na verdade, já é texto de lei, já ficou bem claro isso, mas o enunciado dos Processualistas Civis também deixa claro a aplicação do agravo de instrumento mesmo se discutindo o 487, inciso I. Porque veja, o artigo 354, pessoal, diz respeito às causas do artigo 485, 487, inciso II, inciso III. O enunciado 103 vem dizer que mesmo nas hipóteses do 487, inciso I, se julgando somente uma parcela dos pedidos, o recurso do cabível também será agravo de instrumento. E o artigo, o enunciado 154, nos fala, é cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção. Então, ele deixou mais amplo a situação aqui, não se limitando tão somente às situações do 485 ou 487, 2 e 3. Ele falou que havendo decisão que julga parcialmente, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Pessoal, então eu vou encerrar aqui com vocês, para nós fecharmos o conteúdo, mas eu já mando o link da nossa próxima aula que nós vamos falar sobre julgamento do processo antecipado, julgamento antecipado do processo, tá bom? Vou interromper aqui, em um minuto estou mandando um novo link para vocês dessa nossa nova aula, tá bom? Até logo mais!